Gente, o YouTube é com vocês, hoje pessoal eu estou aqui no Brick Heaven Trazendo mais vídeos do canal E hoje pessoal, eu vou estar fazendo um vídeo muito engraçado Que é da nova atualização Basicamente vendo né gente, porque... É sobre isso, enfim Ai gente, obrigado pelos 7 mil inscritos, tá? Só isso que eu queria falar Mas enfim, antes de eu mostrar o vídeo, eu vou deixar o seu like E se inscrevendo aqui no canal, então... Bora pra vídeo Enfim né gente, eu vou estar mostrando agora a casa Enfim né, de na hora que eu não estou no server assim, que não tem ninguém Pera aí gente, esse server tem muita gente, tá me atrapalhando Não, não vou continuar assim com ele Vocês já vão entender o que eu vou fazer É, é essa nova casa aqui Não, não gente É essa casa aqui gente, pra mim assim, olhando Ela tem muito cara de um shopping Pra vocês tem cara de shopping? Ó Será que se eu pintar de alguma cor... Meu Deus, volta pra cor inicial Um preto, pretinho básico né gente, pra combinar com a skin Fiz uma skin de skatista né Enfim, ó gente, eu olhei aqui, o que que tá escrito aqui? Máscara... Ah tá, pra usar máscara Ó pra mim gente, isso aqui parece um hospício E pra vocês Ó, tipo assim Um hospício Não vai ter isso assim Mas olha isso gente, essa sala pra mim parece muito de hospício Então, quando eu olhei pra essa sala Eu pensei Eu com certeza Eu já tenho ideia de vídeo Meu Deus, eu tive uma ideia E qual foi a minha ideia? Nada mais, nada menos O que? Ai gente, meu Deus, tô passando um fuso de carro até quase Enfim É... O que que eu tive uma ideia? Vou fazer um vídeo fazendo um hospício no Brookhaven E vamos ver o que que vai aparecer né gente Enfim Eu vou... Será que eu uso essa roupa ou eu vou mudar gente? Vou usar essa roupa mesmo Mas enfim né Eu vou tá fazendo um breve tour aqui pra vocês Porque eu só tô passando correndo mesmo Eu vou tá mostrando pra vocês Um breve tour Dessa casa aqui É... Numa velocidade Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Então eu vou tá fazendo aí gente, pra vocês Peraí, deixa eu testar uma coisa aqui Que seria um... Não vou matar Enfim É... E... Pra vocês verem a casa e tal Se vocês quiserem passar vocês podem tá Essa parte porque Vai ser um pouco chato Não vai mas Quem foi que escreveu um texto ali? Um livro também gente Olha isso, um texto bem ali Mas beleza né Eu não vou ler aquilo não Ó, vamos começar Enfim, essa aqui é a entrada da casa É bem bonita eu achei Aí a gente já tá vindo aqui pra uma outra sala Que é a sala do hospício E que é um laboratório Que eu achei bem legal E agora indo pra baixo A gente tem uma sala do cofre Uma sala que fica atrás E uma sala da jaula Que eu simplesmente achei muito legal E essa sala aí Do laboratório de experiência E essa sala aí É a sala do hospício do laboratório Que eu achei genial Porque ela tem várias coisas Em vários lugares E pra finalizar agora A gente tem esse aí Que é a última sala Que é... Enfim né gente Foi esse aqui O breve resumo Do que né gente Eu vou estar fazendo E... Então né gente Que ser humano é esse Simplesmente invadiu Eu até esqueci de botar Gente A plaquinha Escrito Hospício Lá dentro Hospício Pronto Vou botar um vermelho Bem lindo E enfim né gente É... Quem é essa menina? Menina Você está bem? Gente Eu achei um pouco estranho isso Foi esse o breve resumo Do que eu vou fazer no vídeo Enfim né A gente vai ter que procurar Muitas pessoas Para estar aparecendo No vídeo né gente Por que né É... Hum Gente O que que está acontecendo? Eu acho que essa menina Nem sabe né gente Eu não falei nada Ela já sabe Que é pra participar Ela não está entendendo Mais nada Ai menina doida Olha gente Ela já até ficou no lugar Que ela deveria Gente Meu Deus gente Meu Deus gente De novo Eu vou ver Gente 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 Menina você está bem Menina você está bem Gente eu acho que essa menina não está bem Sabe Eu só acho Porque Olha isso A menina está me pedindo socorro aqui Vou pular né gente Não sou nada Meu Deus Meu Deus eu pulo Não está indo gente A menina está me andando Para um lado e para o outro Gente socorro Gente socorro Sério Eu estou pulando muito aqui Não está indo Ah tem que ir Para não faltar né Gente me ajuda Menina para Eu vou te banir Eu vou te banir Vou te banir Vou te banir Vou te banir Gente Ela simplesmente saiu correndo Bom peraí menina Gente socorro Laguei muito demais Vou banir ela Estou usando o meu Parra Vamos ver se a gente acha alguma pessoa Que não seja Ai peraí Que não seja essa menina né gente Porque né Ah não Ah não Ah não Menina Meu Deus Para isso Não vai me perseguir Não vai dar um Menina para Socorro Socorro Que de moe Alemina me desbara Eu vou assim Só se você parar De Não Só se você parar Tá bom A menina tem que aduir Gente Desbande ela Ah mas isso é minha Porra Acho que vai para a gente Vamos procurar a galera Ih vou postar Esse caminhão assim Bem os pisos meu Eu vou escrever Dá para escrever Ah que chato Olha gente Top de tapete Dá para escrever Não dá Enfim bora lá A menina travou ali Olha essa menina Tá precisando de ajuda Gente Vamos já Catar ela Ela ficou gente Ah que chato Menina chata Eu vou procurar a gente E eu volto com vocês Gente O que é isso Que está na minha telinha O que Gente Gente A menina Simplesmente Me roubou Ah não Não vou deixar barato Isso não Vou lá É agora Na casa dela Gente Quer dizer Na casa dela Não Lá para casa Gente A menina me roubou Nossa feia Ah vai ser banida De novo Dá para banir Fora da casa Ah Para Oh menina Gente Eu vou levar ela para o espício Não Tira ela de coluna de quarto Eu vou levar Menina Menina Você Está Precisando De Ajuda Ajuda Enfim Gente Não deixa eu falar o começo Mas deixa eu falar o fim Enfim Eu vou Ver se ela deixa Deixar aqui Ela está demorando Acho que ela não vai aceitar Vamos ver se ela vai aceitar Gente Acho que ela não vai aceitar Calma A menina Não foge não Ela está Ela está Ela está Debochando de mim Mas enfim Só porque ela roubou O cofre Enfim Gente Ela não aceitou Tudo bem menina Não tem problema Eu vou parar De te perturbar Tá Você precisa vir aqui comigo É tipo Uma coisa bem rapidinha É de coisa de 5 minutos Que a gente faz Tá Aqui na nossa clínica É muito rápido Coisa de 5 segundos Você nem vai reparar Quando acabar o tempo Coisa de 5 segundos Gente Você nem vai perceber Que acabou o tempo Que acabou né Mas enfim Você nem vai reparar Não precisa nem se preocupar Menina 5 segundos só Mas enfim Vamos fazer mais aqui Vamos fazer mais aqui Tem que ser assim É acelerar tudo Eu acho que vai acelerar tudo Eu acho que vai acelerar tudo Eu acho que vai fazer mais aqui Assim Por mais Tem que ser mais aqui profissional É uma clica Acho que eu vou fazer aqui Parece de cientista Médico É médico Gente Acho que esse é bem Gospício Vocês não acham? Acho que eu vou tirar Esse fone de ouvido Que não tem nada a ver Não tem nada a ver Não tem nada a ver O cabelo Esse óculos aqui Gente Não sei Não sei Onde eu vou botar Esse bi porquê Nada Não sei gente Acho que eu vou botar esse óculos só E eu vou botar uma máscara Porque tá batendo ali Máscara E tal Acho que ela tá usando Então eu vou botar uma máscara Faz sentido Socorro gente Eu tenho uma máscara decente Ah esse aqui ó Você retrovisou Alguém já usou uma vez na vida Na pandemia Muita gente usou Eu nunca usei Mas enfim Cê tá off Enfim né Enfim né Enfim né É vamos lá Vamos fazer agora Todos os procedimentos Que a menina precisa Como tá essa pressão Menina Tá com sentido Seus procedimentos Cardíacos Naturais Agora aqui O seu ouvido Como tá Eu acho que ele está Muito infeccionado Eu vou tá fazendo Algo um pouquinho Natural Assim Eu não sei se pra Ai meu Deus Eu não sei se pra você É natural Mas pra mim é Que é só um choquimento Laser Você tem que fazer Um choquimento De laser Aqui gente É gente É um hospício Entendeu E as pessoas Tem que fazer isso Agora eu vou tá Pensando aqui Como está Sua cara de olho É menina Não foge não Ah gente Ela não vai aceitar Ela não é doida Ela ficou presa Ah bem feito Peraí gente Deixa eu pegar o carrinho Ficou presa Toma-te Gente ela é muito grande Pra mim Peraí Vou tá fazendo Os procedimentos Básicos Gente Um procedimento Super básico Super natural Aqui Que é O procedimento Mais fácil Do mundo A gente só tem Que manter Um pouquinho A distância Eu tenho que tirar Tudo daqui Né gente Peraí É o procedimento Mais simples Deixa eu botar Aqui rosa Porque o rosa É mais natural Moça Não vai doer Tá Não se preocupe Vamos ver Se ela tá bem Se ela tá segura Vamos ver Gente Se ela é imortal Tem que ver Se ela é imortal Primeiro Né Antes de nada Então né gente Eu vou tá fazendo Os vídeos Por aqui Mas é porque Tinha uma outra parte Só que eu perdi A gravação E essa parte Ficou sem áudio Que é a parte Do final É E é sobre isso Mas enfim Tchau